Alô, meus amigos, mais um vídeo aqui. Este eu vou oferecer para o meu amigo Adriano, até porque foi ele, Adriano, que está sempre aí no canal, sempre comentando. Um abraço, Adriano, muito obrigado. Espero que o meu amigo Adriano, assim como todos os demais, estejam se cuidando com relação ao Covid-19, a prevenção dessa doença tão bruta, tão difícil, essa pandemia que estamos enfrentando. Vamos continuar seguindo aí as orientações dos profissionais na área da saúde. E meu amigo Adriano, que sempre está comentando aí no canal, que me ajuda muito, sugeriu uma pauta, que eu fizesse uma higienização, uma limpeza dos canivetes, como é que eu faço a limpeza dos meus, né? E aproveito aí e estendo, ofereço ao Adriano, especialmente, mas a todos vocês, para vocês verem como é que eu faço. Eu andei usando ele ali fora hoje e ele caiu umas duas vezes no chão, tinha um pouquinho de areia aqui, eu acabei passando uma escova de dente, mas aí lembrei que era melhor eu fazer a limpeza, a lavagem, aí lembrei de gravar, lembrei da sugestão do Adriano aí para a pauta. Então, vou levar vocês para a minha intimidade ali para o meu banheirinho, onde eu faço a lavagem, já tirei aqui, ó, chavinha de fenda, o palito, as pinças, se precisar lavar, você pode lavar isso à parte, tá? Você pode botar num vasilhamezinho com um pouquinho de água sanitária e água, tá? E higienizar. Como eu sempre estou passando álcool 70, porque o palito mesmo eu uso na boca, eu uso direto, então eu estou sempre esterilizando. Então, nesse caso, eu não preciso lavar essas três ferramentas. Eu gosto mesmo de lavar com sabão, escova de dente e sabão, como vocês vão ver agora, que eu faço no canivete, tá? Então, vamos levar vocês ali no banheiro comigo, com todo respeito, para vocês verem como é que eu faço a lavagem aqui desse canivetinho Spartan, que é o meu velho de guerra, é quem está sempre comigo, mais uma vez, vamos lá, limpeza. Obrigado a meu amigo Adriano por sugerir a pauta, vamos lá. Então, gente, o que é que eu faço? Eu tenho uma escova de dente específica para isso, uma escova de dente que eu deixei só para esse caso, tá? Eu sugiro fazer isso, escova de dente velha, que você não use mais, né? Então, a gente molha um pouquinho, não precisa deixar a torneira ligada, tá? Para não gastar muita água, a gente molha um pouquinho, passa um pouquinho aqui a escova no sabonete, sabonete qualquer, é até bom que fica cheirosinho, e vai passando, a câmera está balançando, né? E vai passando aí nas partes do canivete. Ah, a câmera vai balançar junto, tá gente? O legal é que você abra também, ó, abra todas as ferramentas, cuidado para não se cortar, é fácil se cortar, principalmente quando você está mexendo com o sabão, porque ele fica deslizante, né? E a gente sabe que algumas ferramentas que a gente abre junto, às vezes a mola fica dura. O legal é você lavar aqui dentro também, ó. Deixa eu botar uma luzinha aqui, para melhorar. O legal é você lavar aqui dentro também. Levantar também aqui, saca-rolhas e a punção. Não vou levantar ao mesmo tempo, porque ele fica bem duro. Tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas que eu converso, que se cortam, esqueci de tirar o alfinete, ó. Tirei ali na mesa a coisa para vocês, as outras ferramentas. Esqueci de tirar o alfinete. Deixa eu botar ele aqui. A câmera está enganchada em mim. E não precisa, tá gente? Deixar a torneira ligada, que gasta muita água, sem necessidade nenhuma. A gente aqui precisa de muito pouca água. Muito pouca água mesmo. Olha, só para passar direitinho. Depois, tá? Depois. Aí a gente dá uma enxugada. A gente sabe que a vantagem do aço inox é não ter tanta necessidade assim de enxugar as pressas. Então, todo cuidado para não se cortar, porque é a forma, é a maneira que mais as pessoas se cortam é quando estão fazendo justamente limpeza. Porque aí fica muito liso, tá? Fica muito liso e a pessoa dá um vacilo e acaba se cortando. Então, um pouco de sabão. Como ele não estava também muito sujo. O Cristiano Nogueira, ele tem um vídeo, mostra. Ele coloca uma substância com água sanitária, uma mistura. Nesse tempo de coronavírus, aí é que tá. É muito indicado, tá? Eu tenho um vasilhame aqui e vou mostrar para vocês como é que eu boto depois, se eu quiser, alguns minutos. Vendo que é a substância. Ó, ligou a torneira um pouquinho, você consegue tirar todo o excesso de sabão e pronto. Pode desligar a torneira, entendeu? Não há necessidade de deixar a água corrente direto, né? Vamos fechar as ferramentas. Não há necessidade de deixar a água corrente direto aí. Gasto de água desnecessário. Pronto, vamos voltar ali para a mesa que eu mostro como é a conclusão disso, no meu caso. Pronto, gente. Voltando para a mesa, olha, esse aqui é um reservatóriozinho simples que eu botei aqui, meio litro de água. Tem um pano aqui dentro porque eu passei o pano. E dei uma rápida limpada no canivete, na água sanitária, tá? É meio litro de água contra quatro colheres de sopa de água sanitária. Nessa fase de coronavírus é muito importante. Eu não faço costumeiramente, tá? Isso, o Cristiano é quem usa a água sanitária. Eu não vejo muito sentido, porém, é bom. Se você quiser, é bom. Então aí, gente, de agora por diante, achou que está a câmera assim? De agora por diante, gente, é simples, é um trapo. Opa! Caiu aqui, vamos voltar. Nada demais. Um trapozinho, gente. Um pedacinho de pano, um trapozinho, ó. Você dá uma enxugada porque a vantagem do aço inox é não ter nenhum problema se ele ficar molhado. Não só do aço inox, de um bom aço. Nenhum problema se ele ficar molhado. Eu paro por aqui, tá? Se precisar, claro. Eu vou fazer um outro vídeo depois, dando uma lubrificadazinha, botando um óleo de máquina, um WD-40, né? Você vê que ele já fica só com esse sabãozinho aqui, ele já fica com outra cara, ó. Não é isso? É essa forma que eu limpo e não enxugo muito, eu não sou muito fissurado nessa coisa de manter super limpo. Hoje é tão importante a sepsia, né, das coisas. Pelo coronavírus, sim. É bom você desinfectar. Ele tá até com cheirinho de água sanitária. Porque eu botei ele um tempinho nessa substância que eu falei pra vocês. Mas só botei nesse momento, nessa época. Porque é uma época aí de coronavírus, né? E a água sanitária, a solução com a água sanitária, ela ajuda a matar esse vírus terrível. Então, não custa nada. Uma tesoura, uma escovinha de dente só pra isso. Um trapozinho, um pano, uma camisa velha que ficou velha. Tá? Um pouquinho de água, você não precisa nem ir pra torneira. Eu levei vocês pra torneira porque era o que tava mais fácil aqui. Mas com uma vasilhinha dessa, com menos água até do que isso, você consegue resolver. Tá? E é dessa forma que eu lavo. Eu não fico fissurado e enxugar perfeitamente. Porque a gente sabe que não tem problema nenhum aqui. Como depois, às vezes, eu boto um pouquinho do WD-40 por cima. O WD-40 também retira a umidade. Tá certo, gente? É isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Espero que pelo menos tenham gostado um pouco aí. Prometo fazer outro com mais tranquilidade. E com menos aperreio, com menos correria. Tá certo? Abração. Tchau.